E agora o que nos vamos fazer eu tô bem triste com toda essa nossa situação tô bem triste e mais uma vez negaram me dar asilo político mais uma vez negaram me abrir conta no banco o rapaz falou que é possível abrir conta no banco como estrangeiro pessoa estrangeira com residência no outro país marcar tipo que da Ucrânia e continuar a pagar esse imposto não obrigada isso já eu tenho isso já eu tenho eu tenho meu cartão continuando a pagar imposto enorme e eu desejo para cada um que nos julga que nós odeia eu desejo tudo que a gente passou passar para vocês igualzinho igualzinho passar igualzinho para entender para auto como dizer auto-educação auto-crescimento para entender como é perder tudo porque até aqui no YouTube eu tenho algumas pessoas assim não sei quem são pode ser alguém tem alguma conexão com a Rússia com petistas do Brasil com Coreia do Norte isso eu não sei isso eu não sei aqui loja de vinho várias bebidas alcoólicas dizem que aqui o negócio explodiu Aham do esgoto do esgoto eu vou passar outro caminho porque não quero me sujar tô indo agora só pagar conta, comprar ibuprofeno e pra gravar um vídeo, pra relaxar, olha que conjunto, olha que conjunto lindo tem aqui, nessa loja americana, estiloso, essa barra, olha só, prateada e a chave, uau, amazing, amazing, look, como mostrar melhor, ai, olha essas, essas belezas, um conjunto maravilhoso, tomar cafezinho de manhã, olha só, eu adorei, nessa loja americana, uau, interessante que tá aberto, quero perguntar o preço, olha que música toca, olha eu vou montar, vídeo, eu vou tentar, olha lá, eu vou tentar depois, colocar um, um, um negócio, pra, e quanto custa esse conjunto? eu gostei muito, olha só, ó, é 3680, ó, uau, ele é lindíssimo, obrigada, você queria saber o preço? obrigada, tchau, é um conjunto lindíssimo, olha só, da xícara de chá, uma chávena, né, uma chávena, mas eu que gosto de café, pra mim é tamanho de café, mais ou menos, na minha vida, tá tudo horrível, gente, a moça da polícia falou, que eu posso viver tranquilamente, eles não vão me deportar, obrigada pelo menos por isso, isso, só que não dá boa vontade, é porque deportar é muito caro, por isso, vamos entrar na igreja, é uma igreja Nossa Senhora da Luz, é uma igreja lindíssima, 1862, é uma igreja lindíssima, olha só, vamos estar aqui, devagar, bem devagar, tranquilo, que as pessoas, é uma igreja bem bonita, é uma igreja bem bonita, Ninguém tá dormindo aqui, pode ser eu vou também dormir na igreja, se não vou de suficiente dinheiro pra pagar renda, vou também dormir na igreja, olha só, uma maravilha, 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 Rapaz, dormindo eu também Pelo menos uma noite Ninguém vai me jogar na rua Uma noite eu vou dormir na igreja Boa tarde Vocês são felizes Ninguém vos mata Ninguém vos tortura Seu país abençoado sem guerra Eu pago muito caro Para viver aqui Para não ficar lá Para a Rússia não me matou E o governo não me dá Asilo Mais uma vez que eu pedi Não me dá Óbvio que não sou rica milionária italiana Óbvio Óbvio Olha se tem tanta gente Tantos turistas Deve ser da Alemanha O que eu vou fazer? Vou fazer uma placa Aqui sentar Na porta da igreja E pedir esmola Para pagar Imposto para o governo Cabo Verdeano Para mim Deixou a viver Ah você me lembra rapaz? Você me lembra? Eu dando muita comida Para os cachelinhos da rua Eles lembram de mim São turistas Chegaram Daquele Daquele Cruzeiro que chegou Olha essa igreja Normalmente pessoas como eu Não Não riscam Ficam morrer Porque Se alguém é Por exemplo Velho Né? Se alguém é pobre Ele não vai riscar fugindo Ele fica Na sua casa E espera a morte Pode durar uns meses Né? Fome Falta de água Falta de tudo De infraestrutura As pessoas ficam Trancadas Nas suas casas Pode ser por um mês Dois meses E era meu destino também Ficar Economia Tudo destruído No inverno faz 20 graus Negativo Infraestrutura Destruído E normalmente As pessoas Vulneráveis Por exemplo Quem é pobre Né? Quem é Quem não tem dinheiro Para fugir Quem é pobre Quem é doente Quem é Não sei Idoso Quem tem deficiência Essas pessoas Não Normalmente Não Não sabem Fugir Não tem essa Oportunidade Né? Mas eu risquei Pensando Que Alguém vai me ajudar Pelo menos Que alguém Não vai me atrapalhar Eu fui tantas Vezes Que música Eles tocam? Vamos ver Alguém toca Música Estou gravando o rosto De Mindelo Vai ter um concerto Só hoje eu li Desse prédio Esse prédio Foi construído Para água Era água de Madeiral Uns Comerciantes Construíram Canalização Água de Madeiral Dez quilômetros Em Um mil E novecentos E Noventa e oito Reconstruíram Esse prédio Era um senhor Rendon E outros E outros Ai Aqui vai ter concertos Concerto Que saudade eu tenho De cantar Mas Eu por causa De depressão Não posso Não posso Abrir boca Fiquei Antes eu cantava Normalmente Agora não Agora nem posso Abrir boca Por causa De depressão E eu Que saudade eu tenho Como ele Be угolte E aí São músicos Alguém vai cantar aqui Mas quem? Quem? Ah, de universalidade Sim, é bom Só um check Uau, é bom Aqui nesse Nessa pracinha Aqui, rapazinha Ainda quando somos crianças Somos mais puros Eu me sinto bem humilhada Eu vou viver sem residência Porque eu não tenho dinheiro O que? O que aconteceu? Pagar multa Mas pagar multa Tudo, se não Boa tarde Se não Volta para o inferno Se não pagar Volta para o inferno Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mal Estou mal Na verdade Palácio do povo Eu vou pegar um O que foi? Eu vou pegar um Para o inferno Eu vou pegar um O que foi? Agora vou comprar ibuprofeno e sentar no Royal um bocado.